E aí pessoal, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, vamos contar o que aconteceu com um dos melhores jogadores de xadrez da atualidade, Serguei Kariakim. Mas antes de revelarmos o paradeiro do atleta, faremos um breve resumo de sua brilhante carreira nesse esporte que encanta milhões de pessoas ao redor do planeta. Serguei Kariakim nasceu no dia 12 de janeiro de 1990, na cidade de Sinferopol, localizada na antiga União Soviética. O seu interesse pelo xadrez começou cedo, aos 5 anos de idade. A evolução rápida de Kariakim logo conferiu ao jovem jogador a imagem de prodígio do xadrez. Ele se tornou o grande mestre mais jovem da história na época, com apenas 12 anos e 7 meses de idade, recorde que foi quebrado recentemente pelo prodígio norte-americano de origem indiana, Abhimanyu Mishra, que conquistou o título com 12 anos, 4 meses e 25 dias. Kariakim rompeu a barreira dos 2.700 de reite em clássicas aos 18 anos de idade e venceu o seu primeiro torneio principal com 19 anos, ao terminar na primeira colocação do torneio de Waikansi de 2009, à frente de jogadores como Aronian, Radjabov e Movesian. Em 2012, Kariakim ganhou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Xadrez Rápido, deixando para trás Magnus Carlsen e Veselin Topalov, que terminaram, respectivamente, na segunda e terceira colocação. Em 2013, Kariakim venceu o Norway Chess, repetindo o mesmo feito no ano seguinte. Em 2015, venceu a Copa do Mundo, desempenho que o classificou para o torneio de candidatos de 2016, realizado em Moscou. Naquele ano, Kariakim venceu o torneio de candidatos, conquistando, portanto, o direito de desafiar o então campeão mundial de xadrez, Magnus Carlsen. O campeonato mundial ocorreu na cidade de Nova York, no formato de 12 partidas clássicas. Foi um match bem equilibrado, com uma vitória para cada jogador e 10 empates no total, o que levou a decisão da competição para o desempate. Nas partidas rápidas do desempate, o Magnus acabou levando a melhor contra o jogador russo, e assim, manteve o título de campeão mundial. No mês seguinte, Kariakim teve a sua revanche contra o Carlsen, e no desempate, derrotou o jogador norueguês, se tornando assim o campeão mundial de blitz de 2016. Em 2021, Kariakim disputou a Copa do Mundo de Xadrez. Ele chegou a se classificar para a final da competição, mas perdeu para o grande mestre polonês Jan Krzysztof Duda, ficando em segundo lugar. No entanto, o resultado foi o suficiente para garantir uma vaga no torneio de candidatos de 2022. Porém, o atleta foi impedido de participar do torneio. Em março de 2022, o Comitê de Ética e Disciplina da FIDE proibiu Serguei Kariakim de participar de todos os torneios organizados pela federação por seis meses. A decisão foi tomada após comentários feitos pelo jogador nas redes sociais em apoio ao presidente russo Vladimir Putin, logo depois do início dos conflitos militares com a Ucrânia. A FIDE já havia banido temporariamente o uso das bandeiras da Rússia e Bielorrússia nas suas competições, em resposta à invasão da Ucrânia. Apesar de ter nascido na península da Crimeia, Kariakim se considera russo em vez de ucraniano. Inicialmente, ele jogava pela Ucrânia, mas a partir de 2009, o jogador adotou a cidadania russa e passou a representar o país nos tabuleiros. As declarações de Serguei Kariakim sobre os conflitos envolvendo os dois países provocaram a sua exclusão de torneios como o Norway Chess e o Grande Chess Tour, além do banimento anunciado pela FIDE. A decisão da principal federação de xadrez do mundo gerou muitas controvérsias, já que o grande mestre russo Sergei Shipov, que também é um apoiador fervoroso do governo russo, não sofreu as mesmas sanções impostas ao seu compatriota. A vaga de Kariakim no torneio de candidatos foi posteriormente ocupada pelo grande mestre Jing Liren, que terminou o evento em segundo lugar. Todavia, com o anúncio de Magnus Klausen de não disputar o Mundial, o jogador chinês foi contemplado com a oportunidade de disputar o Mundial contra Ian Nepominiat, campeão do torneio de candidatos. Em abril de 2023, Jing Liren bateu o russo nas partidas de desempate, consagrando-se o primeiro chinês campeão mundial de xadrez. Mas, e quanto ao Sergei Kariakim? Por onde anda o atleta de 33 anos de idade? O que aconteceu com um dos jogadores de xadrez mais promissores da história? Bem, rufem os tambores, porque a resposta é... Não sei. Mentira! Brincadeiras à parte, após o término do prazo de seis meses do banimento imposto pela FID, Sergei Kariakim continua participando apenas de competições na Rússia. Recentemente, em sua página do Telegram, Sergei Kariakim postou um vídeo em que ele diz, abro aspas, Eu recebi um convite da FID para participar da Copa do Mundo. É o meu torneio favorito no formato de mata-mata. Eu joguei bem no passado, mas no próximo torneio eu não poderei representar o meu país, jogar com a bandeira do meu país e, se eu tiver uma performance bem sucedida, eu não poderia ouvir o hino nacional do meu país. Eu sou categoricamente contra isso, a minha posição não mudou e eu me manifestei muitas vezes sobre isso. Essa é a minha posição e eu gostaria de saber o que os meus seguidores acham. Logo abaixo do vídeo, foi publicada uma pesquisa com a seguinte pergunta, Jogar sem a bandeira e o hino? Obviamente, 90% dos participantes da pesquisa responderam que não. O Kariakim não deveria participar do torneio sem a bandeira e o hino da Rússia. A FID respondeu, o Kariakim, dizendo que ele não foi convidado, mas ao invés disso, ele se qualificou baseado nos seus resultados. Além disso, a federação reiterou as suas regras de neutralidade para jogadores da Rússia e Bielorrússia. Abro aspas. Ele continua usando isso para sua agenda patriótica. A FID é muito clara. Já faz 15 meses que adotamos essa política. Bandeira neutra, apenas para jogadores da Rússia e Bielorrússia. E eles não podem participar como uma equipe, apenas como indivíduos. Fecho aspas. Essa é a declaração de Emil Sutovski, diretor-geral da Federação Internacional de Xadrez. Ele ainda continua. Abro aspas. Adicionalmente, é errado afirmar que a FID convidou o Kariakim. Como ele afirmou, ele conquistou a sua vaca para o evento em 2021. E essa não é uma questão de convite ou não. É a nossa obrigação legal. Fecho aspas. A reação de Sutovski foi muito branda, segundo Peter Nielsen, treinador de Magnus Carlsen e um assíduo crítico da FID. Nielsen reclama da falta de medidas mais duras contra jogadores da Rússia e pede para que Kariakim seja banido novamente. Abro aspas. Eu conversei com pessoas do Conselho da FID e os encorajei a sancionar o Kariakim, mas não obtive aval. É óbvio que há uma decisão dentro da FID de não sancionar o Kariakim, apesar dele continuar violando as mesmas regras. Kariakim é incrivelmente útil em termos de fazer o presidente da Federação Russa de Xadrez parecer mais civilizado. O banimento de 2022 deu a impressão de que a FID reagiu contra os russos, quando na realidade há uma ausência de sanções mais pesadas contra os jogadores russos. Fecho aspas. Lembrando que a Copa do Mundo de Xadrez começa no dia 30 de julho. E vocês, o que acham dessa treta entre a FID e o Sergei Kariakim? Deixem a opinião de vocês nos comentários e, se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like e considerem se inscrever no canal para me incentivar a continuar produzindo mais vídeos como esse. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos e nas próximas tretas. Falou!